Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai falar de um grupo muito interessante, nós já fizemos aqui, acho que já umas três ou quatro vezes durante esses anos de Janela Aberta, mas de vez em quando a gente repete esse tema, esse grupo que vem aqui falar de uma ação importante, maravilhosa e sempre dá muita audiência quando a gente fala deles, é o grupo Amor Exigente, e eu sei que depois que a gente faz um programa do grupo Amor Exigente, muita gente liga perguntando, nossa faça de novo, porque é tão importante o grupo Amor Exigente, eu estou recebendo aqui com muita alegria dois integrantes do grupo Amor Exigente, estou recebendo a Líria Pessoa, que é voluntária desse grupo, boa noite Líria seja bem-vindo ao nosso Janela Aberta. Boa noite, Jaconteu. Muito obrigado. E o Rafael Girardi, que é integrante do grupo Amor Exigente também, obrigado Rafael, seja bem-vindo. Boa noite Jaconteu, boa noite aos telespectadores, a gente agradece a receptividade. Tá certo, e também o grupo vai estar fazendo agora, no próximo mês, um encontro da sobriedade que o terceiro bloco a gente vai falar, é um encontro importante que vai acontecer aqui em Belém, mas eu queria que eles me explicassem, né, e eu queria que você falasse o que é o grupo Amor Exigente, muita gente já fizemos programa, já faz muito tempo, e o que que é esse grupo Amor Exigente, por que que o nome é esse Amor Exigente? Bem, bora falar do Amor Exigente, quando ele começou, né, o Amor Exigente ele começou, ele foi, na verdade ele começou nos Estados Unidos, né, ele foi, ele, é, foi trazido para o Brasil pelo padre jesuíta Haroldo Hans, sim, e que o padre ele trabalhava com dependentes químicos, né, então foi assim que começou o Amor Exigente, então ele também conheceu a Dona Mara, né, que hoje, que ela é fundadora, junto com ele, fundaram o Amor Exigente, né, e reescreveu o livro que é Amor Exigente, porque o livro, nos Estados Unidos, eles só tinham dez princípios, porque nós trabalhamos os princípios básicos e éticos, lá só tinham dez, e aí, ela, eles colocaram mais dois princípios, tá, que foi o da disciplina e o amor, então nós ficamos em cada mês trabalhando os princípios básicos, princípios éticos, tá, os dozes, tá, mas o Amor Exigente, as pessoas chegam, até como eu também cheguei, né, eu cheguei no Amor Exigente há dez anos atrás, né, através, falando rapidamente da minha história. Sim, pode falar. Foi através de um filho meu, tá, que era dependente químico e eu não sabia da doença, e eu entrei no grupo, porque eu internei meu filho, então, disseram, olha, você tem que participar pra fazer. De um grupo, né? De um grupo, é, de um grupo Amor Exigente, aí eu entrei no Amor Exigente. Sem entender muito o que é que é. Sem entender o que é exigente, né, depois, quando eu entrei, que eu fui entender, que é, ele tava me trabalhando, tá, trabalhando, fazendo as minhas mudanças, eu tinha que entender o alto, meu, me autoconhecer e depois colocar em prática, né, e aí, mas como, como que faz isso, né? É porque nós temos os princípios básicos, os princípios éticos, e são doze, os básicos e os éticos, né? Quer dizer, é um grupo de ajuda mútua, é isso, é pra vocês não entenderem, um grupo de ajuda mútua, é? Mútua, né, de fã, e nós temos nesse grupo ações, ações da família, né, ação da sobriedade, que são os meninos que já estão em sobriedade, tá, ação, trabalhamos o Amor Exigentino, a ação de Amor Exigentino, que são as crianças que são filhos ali daquela família, que também estão ali trabalhando os princípios, sendo na parte lúdica, né, e temos o cônjuge também, né, que são as esposas, né, dos sobriedades, então nós temos essas ações, então trabalhamos ali mutuamente, vamos aprendendo, né, os princípios básicos que vêm das raízes culturais, que é o primeiro princípio básico, raízes culturais, de onde eu quero me conhecer, de onde é que eu vim, né, quem era a minha família, né, o que acontecia naquela família ali, de onde eu vim, das minhas raízes, o que eu trouxe para essa minha família original, por que que aconteceu do meu filho hoje ser dependente, né, o que foi, né, é porque a minha família é disfuncional, então eu vou aprendendo ali a entender... Quer dizer, o grupo ajuda você a fazer uma revisão, uma trajetória da vida, é isso? A vida, exatamente, vai... Mas dá para esclarecer isso de coisas que você não imaginava que acontecia e dizer, meu Deus, acontece na minha família e eu sou responsável por isso? Sim, claro, dá para perceber, dá para perceber sim, que a minha família ali era disfuncional, sim, Ah, dá para perceber, entendeu? Dá para perceber, por exemplo, vou dar só um exemplo, eu fazia tudo para os meus filhos, entendeu? Tudo, tudo que eles queriam, eu dava. Não tinha limite, era assim? Não tinha limite e nós trabalhamos os recursos limitados, lá nos princípios, os recursos são limitados, no quarto princípio, né, o quarto princípio é os recursos são limitados, Então, nós trabalhamos isso para você ver como a gente vai trabalhando a nossa mudança, né? E, inclusive, nós temos um lema, que eu digo que o meu lema é esse, nada muda se eu não mudar, né? Se eu não mudasse, como que o meu filho hoje estaria há 10 anos de sobriedade? Aham. Não é? E como que a minha família, que era disfuncional, ficou funcional, né? Então, e hoje, inclusive até hoje, eu continuo, mas por que ainda continuo? Eu continuo sim, porque eu tenho a minha responsabilidade social, porque nós temos quatro pilares, né, que é a, como é, são os princípios básicos, princípios éticos, a espiritualidade pluralista, é bom falar sobre isso, porque lá nós aceitamos todas as crenças. É, até porque a gente vai falar sobre esses quatro pilares. E a responsabilidade social, então eu continuo voltando, porque também eu continuo aprendendo, porque nós trabalhamos metas, né, que nós vamos falar também das metas. Então, é importantíssimo que a gente trabalha do primeiro, das raízes culturais, até o sexto, é um autoconhecimento, tá? Que o sexto é o comportamento, tá? O meu comportamento afeta o do meu filho, o do meu filho afeta. O meu comportamento afeta a sociedade, entendeu? E a sociedade afeta o meu filho, então a gente trabalha esses aí. E quando chega do sétimo ao décimo, ao décimo primeiro, segundo, que é o amor, que são da tomada de atitude ao amor, esse aí nós vamos colocar em ação. Aquele, tu me trabalhou autoconhecimento e agora eu tô colocando em ação aqui. E aí vai acontecendo as mudanças, entendeu? Vai acontecendo as mudanças. Sim. A Gnossal, assim, então, quanto tempo é que o grupo tem de Brasil? Ah, no Brasil, no Brasil tá 40 anos. Nós fizemos 40 anos agora. 40 anos de Brasil, né? Foi de Brasil. Você começou em São Paulo, só pra gente ver um pouquinho da história. Começou em São Paulo, depois passou pra onde? Aí, eles foram colocando nas outras cidades, em São Paulo, em algumas cidades de São Paulo, e depois para os outros estados. Então, hoje tá o Brasil todo. O Brasil todo nós temos amor exigente praticamente, né? E Belém tá quando? Belém, nós temos aqui com três grupos de amor exigente em Belém, e temos dois no Marajó. Um em Ponta de Pedra e um outro em Suri. Há 18 anos. Aí, há 18 anos nós estamos aqui. Agora eu quero falar com o Rafael. O Rafael, como é que entrou? O amor exigente entrou na sua vida? Ou quando você entrou na vida do amor exigente? Como é que você prefere? Perfeito, Diabo. Posso só fazer uma complementação, né? Claro, como você quiser. A Lilian, né, elucidou. O padre Haroldo Hans, ele era texano, e ele sempre trabalhou com dependentes químicos. E aí ele decide vir pro Brasil, começa a trabalhar em Campinas, com dependentes químicos, e viaja de volta para os Estados Unidos para buscar literatura, que não se tinha muito na época, na década de 80. Não se tinha muita literatura sobre dependência química. E ele teve acesso a um livro, chamado Tough Love. Tradução mais livre, que seria amor difícil, amor duro, de um casal, o casal York. E eles escreveram esse livro, na década de 70, após Woodstock, onde o lema era Sexo, Drogas e Rock and Roll, Liberação da Droga. Eles tiveram um problema com as três filhas. E eles começaram a perceber que se eles mapeassem a vida das filhas e das amigas das filhas, eles poderiam atingir um problema. Eram psicólogos, então tiveram essa facilidade. Escreveram um livro, Tough Love, que o padre Haroldo teve acesso, trouxe para o Brasil, ele tinha dificuldade com o português, o padre Haroldo, e ele pediu ajuda da dona Mara Silvia para a tradução. E nessa tradução, eles decidiram incluir os dois últimos princípios, que é a disciplina e o amor. E essa palavra, ela choca mesmo. A gente estava conversando com a Lilian sobre isso. Só que a gente já percebe na história o uso da linguística com palavras duras, difíceis, para pessoas que estão em situação problemática. Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo falou, não vim trazer a paz, mas a espada. Palavras duras, porque naquele momento as pessoas precisavam escutar. Amor exigente é uma palavra dura, uma palavra difícil de se ouvir. Exigente, mas amor, como casa, as duas palavras que parecem até antagônicas no dicionário. Só você indo numa reunião para você compreender. Mas saiba que a exigência é comigo mesmo, na mudança de comportamento. E é uma palavra assim, que causa impacto, porque as famílias que passam por problemas de desestruturação, elas precisam de palavras impactantes. E a dona Mara Silva faz essa tradução junto com o padre Haroldo, começa em Campinas e fica diferente do formato americano. No formato americano, o casal York, eles ficam fazendo terapias para as famílias. E aqui no Brasil, ele se desenvolve como grupo de auto-muto-ajuda, onde as pessoas que passam pelo problema, elas vão ajudar outras famílias. Desenvolveu muito mais rápido. No Brasil, hoje, a gente está em todos os estados, como a Lilian falou, Belém, Marajó, são as cidades no Pará. A gente está tentando em Santarém, a abertura de um grupo em Santarém. E o amor exigente era para a família desfuncional. Sim. O papel da família na sociedade, desenvolver seres humanos para que possam potencializar suas virtudes no meio social. Quando uma família está desfuncional, ela não consegue dar para a sociedade esse ser humano funcional. Então, a pessoa vai ser desfuncional na família e desfuncional na sociedade. O papel do amor exigente, como disse a Lília, os seis primeiros princípios. Você fazer uma reflexão sobre a sua família. Raízes culturais. O que eu aprendi do meu avô? O que eu aprendi do meu pai? O que eu aprendi das minhas tias, dos meus tios sobre álcool, droga, sobre comportamento inadequado? E, a partir dessa reflexão, você passa para o restante dos princípios que são ações. Então, a família vai começar a se reestruturar e, quando a família passa de uma condição de desfuncional para funcional, o integrante, o membro do amor exigente, ele passa a ser um membro da sua coletividade, da sua sociedade, um membro funcional. Muito bem. Daqui a pouco, a gente vai falar um pouco como é que esse amor exigente entrou na vida dele. Na vida dele, né? O Rafael, tá bom? Olha, o telefone do amor exigente 981-4426-82 8144-2682 Esse é o telefone para você entrar em contato com o pessoal do grupo do amor exigente, tá bom? Que vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, conhecendo mais sobre o grupo Amor Exigente, um grupo que tem realizado muitas ações importantes aqui na nossa capital, na nossa arquidiocese de Belém. Estou recebendo aqui a Lilian Pessoa e o Rafael Girardi, que são integrantes do grupo Amor Exigente. Quero mostrar aqui o livro que eles utilizam nas reuniões. esse livro tem muitos conteúdos, eles são, esse livro é adquirido pela internet, né, da Mara Menezes, O que é Amor Exigente, olha só, das edições Loyola. Ele tem todo o conteúdo do trabalho. Vocês utilizam esse livro nas reuniões, é isso, Lilian? Nas reuniões, sim, de Amor Exigente, né? E esse livro, ele vem tratado de todos os princípios, né? Como é que funcionam as reuniões, os princípios básicos, os 12 princípios. Então, é importantíssimo todos adquirirem esse livro para aprender, né, a lidar. Porque, na verdade, eu falo, é fazer a leitura e colocar em ação, colocar em prática. Porque não adianta só ler, né, participar de reunião, mas sim, colocar em ação, em prática. Pois é, e Rafael, como é que foi que o grupo de Amor Exigente apareceu na sua vida? Diácono, o primeiro contato da minha família com o livro do Amor Exigente, antes do programa, foi numa comunidade terapêutica. A minha mãe, ela buscou essa comunidade porque o meu pai começou a apresentar problemas de dependência química e pediu ajuda. Ele ficou internado numa comunidade terapêutica aqui em Belém, Nova Vida. E lá, no programa da comunidade terapêutica, ela é coordenada pelo Luiz Veiga, era ser usado esse livro para as famílias. Então, a minha mãe começou a ter contato com esse livro. Ainda não era grupo de autoajuda em si do Amor Exigente, era dentro de uma comunidade terapêutica. E ela se encontrou nesse grupo, começou a fazer as mudanças pessoais dela e quando ela começou a implementar na nossa família algumas mudanças, ela decidiu, junto com a Maria de Jesus Albuquerque, minha mãe, Irane de Girardi, abrir um grupo independente de comunidade terapêutica, um grupo vinculado à Federação do Amor Exigente. E faz 18 anos, há 18 anos atrás. E ela começou a implementar essas mudanças na família. E desde que a mamãe começou a implementar, a gente começou a ouvir, mas lhe confesso que a gente, eu e meus irmãos, a gente não aderiu a esse programa a princípio, no início. E as nossas vidas a gente foi sofrendo. Acabia a minha mãe ficar sempre lembrando sobre o programa de Amor Exigente. Conseguiu implementar algumas mudanças em casa, mas a gente não conseguiu absorver esse programa. Então vou lhe dar um exemplo na nossa família. Um dos princípios é a cooperação. a mamãe percebendo que a gente pouco cooperava nas tarefas domésticas, começou a implementar rotinas, rodízios, para que a gente pudesse cooperar com casa. Com limpeza, com a comida, com as várias atividades que tem num lar típico. E pode parecer besteira, mas se ficar concentrado somente na mãe, elas ficam desgastadas emocionalmente. Então o meu contato com Amor Exigente foi esse. a minha mãe tentando implementar rotinas, mas eu não absorvi o programa. Então eu continuei com uma vida desenfreada, bebia muito, consumia muito álcool. Entrei para a faculdade, de certa dose a minha vida não virou totalmente desfuncional, mas eu sofria muito. E aí eu me casei, no gerenciamento do meu lar, comecei a apresentar problemas, e aí foi quando eu decidi adotar o programa para a minha vida. então estou sóbrio há cinco anos, caminhando para o sexto ano, agora em junho de 2024. Há seis anos estou sóbrio e implemento a rotina do Amor Exigente da minha família, que hoje tenho minha família, tenho um bebezinho de dois anos, minha esposa, e hoje a gente vivencia o Amor Exigente no nosso lar. Então pelo que vocês falam, o pessoal de casa deve estar acompanhando, que quando uma pessoa, eles estão falando aqui da questão de usuário de drogas, mas eu acho que não é só para isso, uma pessoa, por exemplo, compulsão por comida, jogo, quer dizer, o Amor Exigente serve para isso também, não é? Isso. Não é só uma questão porque alguém casa, mas eu não tenho, não serve para mim porque eu não uso drogas, mas não é só questão de usuário de drogas, é qualquer tipo de compulsão, é isso que posso dizer? Exatamente, pode. Isso mesmo. É o comportamento, o que a gente já fala. É o comportamento que é abusivo. Ela vai buscar na droga o álcool, mas são apenas sinais exteriores. O problema é o comportamento da família como um todo. O problema da família não é aquela pessoa que usa droga, que usa o álcool, que come compulsivamente, que é depressivo, ele é apenas um, está exteriorizando um problema estrutural, familiar, que é difícil de ser identificado, que é isso que o programa ele propõe, que a gente faça essa identificação. Como a sua família está disfuncional? O que você percebe? Por que você não está feliz? Como o senhor falou, é perfeito. Serve para todo tipo de transtorno. É a doença do século XXI, os problemas de saúde mental. Os planos de saúde já estão focando nisso. Então, a gente, quanto grupo de apoio, a gente também quer contribuir para a saúde mental do povo brasileiro. E outra coisa que eles trazem interessante é que às vezes uma pessoa em casa pode também pensar, leva meu filho, é ele que é o problemático. Na verdade, existe uma codependência, não é isso? Uma codependência na família. Todos colaboram para aquele problema ali. Então, a família, como ela diz assim, às vezes, aquela mãe, aquela família, faz tudo para aquele filho, não deu limite, todo mundo colabora. Às vezes, aquela pessoa está com uma dificuldade na bebida, todo mundo bebe junto dela. Olha só, todo mundo, não é mais ou menos ali? E o grupo de amor exigente ajuda a compreender como cada um colabora para aquela desfuncionalidade familiar. É esse mais ou menos a lógica? É isso, essa é a lógica. É a identificação do problema que o programa de amor exigente serve para qualquer tipo de problema e você vai identificar o que na sua família está lhe causando tanto sofrimento, o que você está infeliz na sua família. E essa identificação, o programa, ele vai fazer um resgate, inclusive das suas raízes culturais para você identificar qual é o meu problema, o que está acontecendo com a minha família, por que a gente está brigando tanto, por que há tantos conflitos. A gente está lá para ajudar. E geralmente, o familiar, ele chega querendo resolver o problema, achando que o problema é do outro. Ele vem, porque é meu filho, vem trazendo toda essa problemática da família. aí depois ele percebe que ele tem que começar a fazer a mudança, que tem que começar por ele. E aí tem que fazer essas mudanças e aí ele, quando ele começa a perceber, entender toda a dinâmica, né, do programa, dos princípios, ele começa a se olhar. Aí ele começa a se autoconhecer, ele começa a fazer metas, porque nós temos metas dentro, toda semana, nós saímos com a meta, né, por exemplo, no sábado, né, eu tenho lá a reunião, então, eu tenho que colocar uma meta para a semana. Não precisa ser uma meta tão grande, mas uma meta que aquilo ali vai fazer com que eu faça minhas mudanças, entendeu? Agora só para entender em casa, por exemplo, quando é que vocês se reúnem? Só o pessoal de casa está perguntando, deve estar perguntando, vocês se reúnem em que dia e que horário? Vamos lá. O grupo de vocês aqui em Belém, quais são os, onde é que vocês se reúnem? Aqui em Belém nós temos o Grupo Unidos Venceremos toda segunda-feira, tá, às 19h, das 19h25, que fica lá na rua, na Travessa do Chaco, entre a Visconde, entre a Duque de Caxias e Visconde. Na Escola Gênesis. Na Escola Gênesis. Na Escola Gênesis. Tá, tudo bem. E aos sábados nós temos o Mão Dadas, o Grupo Mão Dadas, que ele acontece lá no Lar de Maria. Sim. E tem todas as ações. Que horas? As horas de 9h às 11h. Da manhã. Da manhã. Da manhã. E tem o Grupo de Família, Sobriedade, Cônjuge e Amores Argentinos. Pode levar suas crianças. Suas crianças. E na terça-feira, que é o Grupo Relaxa e Vive, é na paróquia Cristo Rei. Lá, atrás do líder da BR, na Rua Liberdade. Sim. Acontece, toda terça-feira, das 19h às 21h. E também tem no Marajó. Só lembrando, não posso falar do Marajó. A Amazônia falando para a Amazônia. Vamos lá. Diga. No Marajó, que nós temos o Grupo de Sobre, que funciona aos sábados, às 9h da manhã, e o Grupo de Ponta de Pedras, que funciona às sextas-feiras, às 19h. E para participar do Grupo do Amor Exigente de Alguém, pode estar perguntando, paga alguma coisa? Como é que funciona? Gratuito. Gratuito, não paga nada. Na verdade, é uma família dando apoio para a outra. O que a gente tem, é que a gente mantém o grupo, algumas contribuições voluntárias, dependendo do quanto você tiver, para as despesas roxineiras. compras de copo descartável, para você comprar um cafezinho, alguma coisa assim. E se não tiver, como a Aline falou agora, você não é obrigado, não é obrigatório. A gente dá o que a gente pode, se tem naquele momento, o importante é a gente participar. Mas não tem aquela de desculpar, eu não tenho dinheiro, eu não vou levar, porque eu não tenho como pagar. Não pode nem disso, né? Qualquer pessoa pode ter acesso ao grupo. Pode ter acesso ao grupo. Qualquer pessoa pode chegar no grupo. E outra coisa, o grupo tem também os princípios, tem sigilo, o que acontece no grupo, fica no grupo, não é mais ou menos assim que funciona? Fala um pouco desses princípios para nós. Esse princípio do sigilo é o segundo princípio ético que nós temos, porque nós temos os princípios básicos e os éticos. E esse é o segundo. O sigilo, ele diz assim, o que você ouve aqui, o que você diz aqui, quem você vê aqui, aqui permanece, que é para que quando uma pessoa chega, ela vem querendo falar, de tudo, ela fala, são coisas dela, coisas que ela não fala para lá, nem como eu cheguei. Então, ali vai ficar. Aquela pessoa, ela não quer que ninguém vá sair falando o que ela disse ali, porque até pode fechar grupo, porque é um sigilo ali, é princípio ético, se sair lá para fora, alguém diz, a fulana falou alguma coisa, então eu vi alguém, pode ser, e pode ter problemas lá fora, aí a pessoa nem vai voltar mais, como já aconteceu, poxa, esse grupo não é um grupo sério, eu falei, não queria que ninguém soubesse isso, e já se falar lá fora, aquela pessoa vai acabar não voltando. Então, por isso que tem esse nosso princípio ético, que é o sigilo, ele é um princípio ético. Posso complementar, Alia? Faz parte da rede cultural, da sociedade, a gente não falar das nossas dificuldades, das nossas derrotas, nós somos criados para vencer, vencer na vida, isso gera uma dificuldade, você abrir seus problemas familiares e pessoais, por isso que a gente tem esse princípio ético. Esse princípio ético, ele visa fortalecer, porque você chega e você fale com sinceridade, porque é só falar com sinceridade que você vai cativar o outro, e o outro possa falar com sinceridade. Então, essa fala só vai ser verdadeira se o que a gente falar, se o que a gente ouvir, e quem a gente vê lá, lá ficar. Sigilo pessoal que existe no grupo. Muito bom, e se você está interessado em conhecer mais, sobre o Grupo Amor Exigente, saber mais onde eles se reúnem, saber mais sobre o livro, se ele ficou em casa, se você está com algum problema em casa, você quer se aproximar do Grupo Amor Exigente, está precisando de ajuda, então, telefone, 981442682, está aqui, 81442682, pegue o telefone, ligue, fale com o Grupo Amor Exigente, participe, não deixe de telefonar, não deixe de ligar, participe do Grupo Amor Exigente, faça a sua, a doação também para o grupo, o grupo aceita também doações, obviamente, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o primeiro encontro da sobriedade, que vai acontecer, você é convidado também a participar, tá bom? Vai acontecer aqui em Belém, tá certo? Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje aprendendo muito sobre o Grupo Amor Exigente, você está interessado também aí em casa, né? Com certeza, saber, toca muito, né? Normalmente, às vezes, a gente pode dizer hoje, nesse século, né? Que a gente está vivendo, século XXI, século da saúde mental, diremos assim, tanto sofrimento, tanta gente passando por problema, às vezes a gente quer um grupo de ajuda, ajuda mútua, para falar sobre o problema, às vezes, de uma dependência, não é só dependência química, mas dependência de jogo, às vezes, de comportamentos abusivos que tem dentro de casa, e o que é que eu faço, né? Porque os comportamentos, eles se autorregulam, né? Eles se automantêm, e onde é que eu vou buscar? Ah, lá no grupo, do amor exigente, né? Saia da inércia, saia do seu comodismo, olha lá o telefone, 981-442682, 8144-2682, já comece pegando o telefone, ligando para o grupo de amor exigente, que vai fazer o primeiro encontro de sobriedade. Então, eu estou recebendo aqui o Rafael Girardi, a linha pessoa, que são integrantes do grupo amor exigente, quero que eles falem para nós, Rafael, fala um pouco desse encontro, como é que vai ser? Esse encontro, já com o primeiro encontro de sobriedade no Pará, a gente vai realizar no auditório da Polícia Civil, na Avenida Magalhães Barata, ao lado do Colégio Gentil, no sábado, dia 8 de junho, às 9 horas da manhã. E esse encontro de sobriedade, a gente vai contar com a participação de um voluntário do amor exigente de São Paulo, da cidade de Serra Negra, Fábio Magalhães. tem 22 anos de sobriedade, vem contribuir conosco no tema, a importância dos grupos de apoio. E para esse encontro, a gente já está quase com o limite da capacidade do auditório preenchido, mas ainda temos cinco vagas. E essas cinco vagas, a gente gostaria de botar à disposição dos telespectadores do programa, é só entrar em contato com o meu telefone e a gente faz a inscrição online. Estão todos convidados já. Agora, por que falar dos grupos de apoio? Qual é a importância dos grupos de apoio? O grupo de apoio, por que é importante? Porque ele vai ajudar, né, a você a se trabalhar, né, a se autoconhecer, a trabalhar aquela... a sua problemática, o que você está trazendo, né, eu cheguei, vou falar de mim, né, como eu cheguei, eu cheguei muito ruim, eu cheguei a essa mãe, essa mãe permissiva, né, essa mãe que eu achava que eu era a super heroína, né, que eu fazia tudo, e eu fui aprender, normalmente, gente que não, através das raízes culturais, aí depois, pais e filhos não são iguais, porque eu não sou igual ao meu filho, ele não é igual, e eu coloquei recursos que são limitados, né, eu fui trabalhar a culpa, nós temos o quarto princípio, que é a culpa, é o quarto, né, o princípio é a culpa, eu fui trabalhar a culpa, eu me sentia culpada, por quê? Porque lá atrás eu tenho dois filhos, né, e eu trabalhava muito, né, eu estava separada, divorciada já, e eu trabalhava muito, eu achava que eu era culpada do meu filho, né, do meu filho mais novo, ter entrado, estar com essa doença da dependência química, né, entrada nas drogas, e eu me sentia culpada, né, porque eu trabalhava muito, eu não dava atenção, eu me sentia porque eu me separei, então eu, amor exigente, veio me tirar essa culpa, hoje eu estou livre, eu não me sinto mais culpada, mas o quê? Foi um princípio, então em cada princípio você vai se trabalhando e colocando em prática, você vai se libertando, é interessante que o amor exigente não reforça a culpa, ele reforça a responsabilidade, né? E o grupo de apoio é importante porque nós trabalhamos ali partilhas, então eu estou partilhando a minha história, o outro vai dar o retorno, porque nós temos o retorno do outro, que é mais experiente, ele conta um pouco da vivência dele, entendeu? Dentro do programa, e aí eu vou me trabalhando ali, entendeu? Naquele retorno. Quando você fala desse retorno, as pessoas depois do grupo vão contando as suas histórias, essas mudanças, o que vocês viveram no grupo, vocês podem partilhar depois, olha, eu era assim, agora eu sou assado, como tem isso, é? Sim, é o que hoje eu levo, né, porque isso para mim é uma responsabilidade social, e é por isso que eu estou aqui, eu estou fazendo a minha responsabilidade, eu estou falando de mim, que se deu certo comigo, se o amor exigente está dando certo comigo, que a gente fala que é só por hoje e é um dia de cada vez, por que não com você? Por que que não com você, que vem com o seu problema, que não só é dependência química, e não vai dar certo? Por que que a sua família, o que a gente acha que a nossa família é funcional, não, ela é desfuncional, e depois ela passa a ser uma família funcional, através do programa, e eu falo isso e hoje eu me sinto muito feliz de fazer parte desse programa. Pode falar um pouquinho dessa desfuncionalidade já? Às vezes ela é imperceptível, vou lhe dar um exemplo da minha família, estudei só em dois tipos de escola durante a minha juventude, escola militar e escola católica, então eu tive uma base católica, e a vida da minha família no momento do Ciro era muito importante, então a gente vivenciava o Ciro, só que olha como era a vivência, a gente participava das celebrações, depois ia para casa e a festa continuava regrada a álcool, incompatível, incompatível com uma festa espiritual, que é o Ciro de Nazaré, então essa desfuncionalidade não era perceptível, às vezes saia a briga, pós-Ciro, na noite que a gente já estava, devido ao grande excesso de álcool, era incompatível com uma manhã altamente espiritual, com Nossa Senhora de Nazaré, com a Santa Igreja, e aí isso passou por muito tempo despercebido, despercebido, essa desfuncionalidade. e o grupo de apoio está lá para justamente isso, como o senhor falou, a dinâmica é essa da segunda parte, eu exponho o meu problema, que pode ser do passado, pode ser durante a semana, pode ter sido do dia anterior, exponho aquele meu problema, o outro, em certo tempo, o outro vai me dar um retorno dentro da experiência dele, o que ele já vivenciou na família dele, e às vezes dentro do programa, de repente ele lembra de um princípio que encaixa certinho com a problemática que eu estou relatando. Acabou o meu momento, acabou o retorno, passa a vez do outro, o outro vai expor, vai receber retornos, e essa é a dinâmica até que todo mundo partilhe. Quer dizer, cada um começa a ouvir, que às vezes a gente pensa também isso, o meu problema, eu sou o cara mais problemático do mundo, a mulher mais problemática do mundo, eu começo a ouvir a história do outro, e eu começo a perceber que não é assim, a minha história bate muito com a história da outra pessoa, e às vezes o meu problema é muito parecido com o problema da outra pessoa, e às vezes eu escutando como a outra pessoa encontrou uma saída, eu posso encontrar uma saída, não é isso? Isso. Bate muito isso, e de repente, e outra coisa que vocês falam que é interessante, que eu acho ali, que a gente aprende a parar de juntar os outros, não é? Exatamente. É isso? Isso. Para de julgar, eu acho que o amor exigente ajuda a se perdoar, isso, porque tem uma, você falou ali da culpa, acho que muita gente fica, eu sou culpado, minha família é isso, porque o que eu fiz? Ô meu Deus, o que é que eu fiz com a minha vida infeliz? Exatamente. Não tem muita gente que diz isso? Tem, tem. Que vida infeliz que eu tenho, que sofrimento, eu sou a pessoa mais sofrida do mundo. De repente, eu vejo que não é assim, a minha vida foi porque eu talvez te fiz uma escolha errada, e de repente, eu posso sair dali. Essas coisas se vai percebendo no grupo de amor exigente. Exatamente. Há esperança, há esperança para a família de todos. Venha conhecer o amor exigente nesses dias e horários que a Lilian já esclareceu, porque há esperança para a família de todos. Há esperança, sim. Eu sou um exemplo vivo disso, a minha família é um exemplo vivo disso, a minha família estava caminhando para a autodestruição, e hoje estamos todos nós, eu, minha mãe, meus dois irmãos participam esporadicamente, mas a gente não perde as esperanças, um dia eles vão estar com a gente nesse grupo de autodestruição. Muito bem, então vamos só repetir os horários. No Lar de Maria, é sábado de manhã, de 9 às 11 da manhã, você pode ir, lá na Escola Gênesis. Na Escola Gênesis, que fica na Travessa do Chaco, entre a Duque de Caxias e a Visconde de Nhauma, às segundas-feiras. Às segundas-feiras, das 19 às 21 horas. Às 19 às 21 horas, e lá na Paróquia Cristo Redentor. Não, a Paróquia Cristo Rei. Cristo Rei, perdão, Lá na Rua da Liberdade, atrás do líder da BR, também acontece todas as terças-feiras das 19 às 21 horas. Esses são os grupos atuais. Esses são os grupos atuais. E o telefone? Só vou falar que nós estamos sempre, sempre lá de braços abertos, para receber e acolher quem quiser chegar. Pode chegar que o grupo vai estar aberto, a sala vai estar aberta. Tá bom? E existem as redes sociais, não é, Padre? Isso. A nossa regional está nas redes sociais, no Facebook, Amor Exigente. É Amor Exigente. Amor Exigente, Belém, Facebook, Instagram e o site do Brasil inteiro, que é o www.amorexigente.org.br. Isso. Então a gente também está nas mídias sociais, você pode, as pessoas podem encontrar a gente lá e fazer um agradecimento especial ao Padre Benedito, lá da igreja, lá da Paróquia de Cristo Rei, por acolher o nosso grupo lá e sempre está solícito. Outra coisa, vocês têm um encontro nacional? Existe algum encontro nacional? Quando vai ser? Sim. Ele já teve, né, de dois em dois anos. O Congresso. O Congresso. Ah, o Congresso. O Congresso. O próximo Congresso vai ser ano que vem, tá, em Minas Gerais. Vai ser em Minas. Nosso encontro de Amor Exigente, nosso Congresso. Não é, Marcelo? Ah, não é. É isso. Outra coisa, para ser um formador, vocês fazem formação para serem dirigentes de grupo? É... Para coordenar o grupo, vocês passam por algum processo formativo? Olha, existe sim cursos de Amor Exigente, geralmente tem lá em Campinas, em Mojim, em Mojimirim, todo ano tem, né, o curso de Amor Exigente lá no Soutanier, entendeu? É... Mas, assim, aqui também a gente sempre faz, né, mas quem quiser aprender mais, né, é... Participa desses grupos lá em São Paulo, tá, em Campinas. Eles fazem cursos online. Primeiro você se torna voluntário no grupo daqui de Belém. Aí o voluntário, você vai ser voluntário ajudando no café, ajudando na água, se envolvendo no grupo. E aí, quando tiver oportunidade de um curso de capacitação para coordenar um grupo, né, para coordenar o Amor Exigente, que é voltado para o público infantil, para as crianças, a prevenção do Amor Exigente, eles fazem rotineiramente capacitação, inclusive a capacitação online. Online. Os webinars. É, o webinar. A gente faz online também, não só presencial em Campinas, isso tem E, mas também online. Vocês, na época da pandemia, fizeram online, não foi? Online. Inclusive os grupos ficaram online, né? Vocês têm grupo online também, não? Olha, tem um nacional, né? É um nacional que está... Não, é um grupo para todos, na verdade, nas sextas-feiras, às 19h, né? 19h. 19h, é. É porque acabaram os grupos online, já, como houve uma reunião, e os grupos online, para estimular os grupos presenciais, eles foram descontinuados. É, só tem com isso. E permaneceu apenas o grupo da sexta-feira. Não, porque eu fico pensando aqui na nossa Amazônia, que é tão grande, e é tão difícil você ter o grupo Amor Exigente em todos os lugares, né? Isso. Então, às vezes, o grupo online quebra o galho, né? Perfeito. Porque se continua apenas esse, justamente para alcançar essas regiões do nosso Brasil, que são... Muito bem. Telefone, mais uma vez, do grupo Amor Exigente. Não perca, aproveite, pegue o telefone, anote aí, 98144-2682. Já, como só uma informação, só temos cinco vagas para as inscrições do encontro. Esse encontro, tudo bem. Isso, cinco vagas. Aí, pode ligar para esse telefone que a gente faz a inscrição online. Tá bom. 8144-2682, 8144-2682. Lílian, 30 segundos para as suas considerações finais, tá? Por favor. Eu quero só convidar, né? Eu quero agradecer, né? Aqui, eu fico assim, emocionada de falar de Amor Exigente, né? Então, eu quero agradecer por estar aqui, de falar de Amor Exigente e convidar todas as pessoas que precisarem, né? Do Amor Exigente, que nós estamos de braços abertos para receber, para acolher, vão ser bem acolhidas, são as pessoas mais queridas, tá? Para nós. Pode ter certeza, se deu certo para mim, né? Por que que não para você? Então, é só gratidão. Tá certo. Muito obrigado. Rafael, por favor. Também gostaria de agradecer ao senhor Diácono pelo espaço e vou terminar com a frase famosa do padre Arodo, um dos nossos fundadores, medo de nada, só amor. Ele falava essa frase para nos dar coragem a enfrentar os nossos problemas. Você que está de casa, se está com algum problema na família, fique com essa frase do padre Arodo, medo de nada, só amor. Venha conhecer o Amor Exigente, não tenha medo de seus problemas que eles são solucionados. e lembrando que o amor ele vem na frente da exigência, viu? É só para lembrar, porque muitas vezes a pessoa diz é exigente, não, o amor vem à frente da exigência. Amor Exigente,